É que acho que ficou ruim a minha posição Salve Você está rolando Marajal, hein? Ai, ai Levantar aqui para... Colocação linda do bebezão, hein? Bebezão de brasório e balão Catrina Nossa senhora No feijão não vale Tá, conta isso daí Aqui é na ficha Que é 200 na ficha É 1x1, viu, gente? É 1x1, viu, gente? Tá travando? Tá travando? É 1x1, viu? É 1x1, né? . 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 Acho que o Maicon já foi embora, o Baianinho foi embora. Ainda por aqui o Katrina, o Bebezão, o Polaquinho. Ah, tem pouca gente, o pessoal tá tudo indo embora, viu, gente? Acho que a jogatina mesmo vai ser forte amanhã. Hoje, por enquanto, foi um aquecimento pra amanhã, hein? Meu Jesus amado, branca do Katrina. Comisado, você achou uma tela? Ah, vale! Amém. 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 Se você não matar, pode ser a aplicação de ele. Se você não matar, pode ser a aplicação de ele. Você tem que mandar o comprovante para ter validade a sua participação, tá bom? Então, hoje a gente não sei que número... Estamos no 30 ainda, ou seja, vendemos 30 números. Vamos ver se a gente consegue amanhã finalizar. Vamos ver se a gente consegue amanhã. Tá bom. Troca de ângulo. Rapaziada, não é possível, tá bom? O Vague não e o mundo da... E o Brasil e o Sinucas já estão do outro lado ali. Então acaba... Ficando ruim o ângulo, né? Outra vez já estão jogando, então... Acho que eu estou conseguindo pegar bem aqui. Dá para assistir direitinho as bolas caindo ali. Aqui 2x2. 6. Leve a車. 2x3. 3x4. 4x3. 5x4. 3x4. 5x4. 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 6x4. 5x4. O meu querido, minha querida Thaís, o baianinho já jogou, tá? A gente filmou até agora a pouco. Se voltar um pouco nessa mesma live aí, você vai assistir o homem jogando aí. Três a dois, bebezão. Alexandre, salve Alexandre, Alexandre Paiva, aquele abraço aí, meu querido. Bebezão e Daniel, três a três. Bebezão e Daniel. Bebezão e Daniel, três a três. Bebezão e Daniel, três a três. Bebezão e Daniel. É, isso que vai falar. Mais eu vou te falar. É. Obrigado. 3x2, bebezão, passando uma na frente, que R$200,00 na ficha, jogo nos pau da Goiabada, viu gente? Pelo jeito o jogo de série tá extinto no Brasil, hein? Poucas e poucas vezes tô vendo aí sair jogo de série. Ou seja, pra gente conseguir adicionar na beta, esse nuca tá difícil. Olha a bola aqui, deu uma embuchada ali, acabou não caindo, como é que pode? 3x2, bebezão. Eu tô usando o 3G em si, primeiro, pra ver se ele tá gostando, né? Eu percebi que uma vez trava muito quando eu uso, por exemplo, que lá eu uso o time mesmo. Quando eu uso o time, o celular começa a dar uma travada por causa do mundo depois, aí você usa o celular depois de ver. Aí o clima também fica caindo muito, né? Agora, agora só tem uma sacada ali, né? Pode ser, né? Pode ser, pode ser. Aí o... Geralmente aquece muito, mas quando tá calor, né? Quando o 3G aquece muito. Não, mas é mais pra não tá calor, né? Pra não tá... Pra não tá com o geladinho assim, ó. É... 3x3? 3x3. Empatou aqui o Baiano Catarina. 3x3. O valor da entrada hoje, gente, foi um pouquinho alto, viu? Cobado, 50 reais de cada pessoa. Mas amanhã peço que vão rever os valores aí. E vão dar uma barateada aí pra nós, porque... Tem condição não, viu? Olha, bem preparado. Aí como a Paca e o Catarina, não precisa nem jogar. Precisa nem jogar. O Bessão mandou jogar, que isso? Bateu o Catarina. 4x3. Passou uma de frente agora, hein? 4x3, gente. Quedosentão na ficha. Valeu, meu amigo Johnny. Obrigado aí pra inscrição. Lembrando aí, ó. Quem chegou agora é que a gente tá com... O sorteio de um taco do Baiano de manhã oficial, viu? Valeu, Márcio. Seu Márcio aí entrou pra concorrer também com a gente aí no taco do Baiano. Já te mandamos o número aí, tá bom? Espero um pouquinho que já mando pra você. Lembrando aí, se você for ganhador, a gente vai te chamar nesse mesmo contato aí, pedindo seu endereço, telefone, pra gente conseguir mandar pra você aí o taco, caso você vença, tá bom? Então, mas acontece que os populares acabam se assustando, né, gente? Eu entro porque eu tenho que trabalhar. Não tem jeito, eu não posso vir de São Paulo aqui. Tem que pagar... Esse cara me cobrou mil reais, não tem jeito, eu tenho que entrar pra dentro. Ô, Johnny, não sei quanto que ele vende o taco, tá bom? Não sei, eu sei que... A gente tá tendo um taco aqui do Baiano na rifa por dez reais, tá? Bem baratinho. Onde você consegue encontrar, Johnny, entra lá no Mercado Livre e pesquisa taco do Baiano de Mauá. Ô, Catrina, agora... Nossa, que bola, Catrina. Cinco a três. Cinco a três. Do supermanal que tem aqui. Agora sim, agora sim, agora sim. Esse Pangeia aí, esse Pangeia, jogou comigo. Body dos body, se ganha dele. É, o Pangeia já jogou comigo em Barueri. Mas só que na época, não conheci ele como Pangeia, era Rino Dê. Rino Dê. É, Rino Dê. Agora ele tá muito diferente na foto, eu não conheci. Não, eu não conheci. Aí, Pangeia. Amigo Pangeia, tá na live ele? Não sei, deve estar dormindo na hora dessa. É, não, eu falei pra ele, agora sim, agora eu lembrei. É bode dos body. É não. É igual a tu, Mazitec. Olha, tá aqui rindo de você, Nilo. Dá um jogo bom, viu, Rino Dê. Tu e o Mazitec, dá um jogo bom. Ele vendia Rino Dê? É. É, Daniel. Dá aí? Tá. Ê, Daniel Pangeia, então você vendia Rino Dê, cara? É, cara. Meu Deus, que sofrimento. Tô com saudade de tu, cara. Tu nunca mais me deu um negocinho, uma grujetinha. Tô com saudade quando naquele tempo nós jogávamos. Catrina, rei das brancas, quase tá branca, não, valeu. Valeu, Johnny, valeu. Os fortes têm que estar no salão aos jogos, viu? Muito. 50 é pouco. Vou encontrar no salão, não. Não tem ninguém aqui, caralho. Não, desclareceu amanhã. É. É, sim. 5 a 4 Tá com o cego Tá com o cego é o Alex Salve Danilo Santana Mano Sá vai pra Mancha Verde Jaraguá Zona Oeste Valeu Marcio Daqui a pouco chega mais um número pra você Ali é doido Ali é doido O que você precisa do jogo? É, apagando o que fala. Eu não vou jogar essa fita, porque eu tô dando a explicação. O carvão é água, tem que dar bastante água. É, meu carvão. O bolso é real, nossa, ó. Como é assim? Pode ser fratório. Alex, Deus me livre, eu e o Panjé não... Não tô jogando, não joga assim no canal, gente. Eu sou o cara mais ruim do Brasil. Eu tô jogando mais não, que vai brinquear a fita. É, com o Panjé você tem que jogar, cara. Você não me dá duas e as branca, o que eu quero de um? Eu dou pra matar duas. Pra matar duas eu te dou, seu Mazetek. Manda o salve pra Serra Talhada, Pernambuco, Anderson. Olha o seu Eli. Seu Eli. Eli Omar. O Panjé, tá se chamando Daniel já. Tá se chamando Daniel, hein? Tem. Daniel Panjé. Ixi, o bebezão pegou de frente ali. É o Hugo. Não é o Hugo. O Hugo. Não sei quem é. Olha a tua mulher aí. 5x5, rapaziada. Aí empatou aqui a bagaceira. Bebezão de Brasília empatou com o nosso querido Catriona. Aqui no hotel é do Três Penais, já tô lá. Você devia ceder lá e ir pra Chaca, né? Que você dorme pra qualquer lugar. Ceder? Você dorme no meio dos bizonhos e bala no... Não é, Deus me livre. É, lá tem um suíte lá, rapaz. Fez a piscina lá agora. Te roça lá. Vai pra fazer uma casinha na piscina pra colocar o músico de roda. Não, não é, Deus. Não, não é, Deus. Não, não é? É muito parado? É parado. Deixa eu montar lá e mandar aqui, ó. Uma ajuda aqui. Vai, bicho! Não é parado? Não, não é? Não, não é? Não é parado. Mas o Hugo não tem quebrar aí, né? Tá fazendo. É parado. É parado. Deixa eu montar lá e mandar aqui. O que é Baradinho, velho? Por que Baradinho, velho? Ae, bola linda do bebezão Matou, preparou, deixou tudo no açúcar Ave Maria, passou uma na frente o bebezão de novo Seis a cinco Ó, o Gavetão quer matar duas, Colibri Ô, meu fofinho Meu fofinho Você não consegue mais dormir, né, fofinho Depois que eu te peguei em Cascavel Te dei uma esfregada aí, você não consegue dormir mais, né Ae, Gavetão, agora você arrumou, viu Falou que jogou você na pinça, pegou Pra tirar a sujeira todinha, Gavetão Pelo amor de Deus Como é que você perdeu pro Colibri Pra ganhar de quem, Gavetão? Mas até que vamos marcar aí Ah, não, o Pangeia não tô jogando, não O meu patrão não permite mais que eu jogue nada, não Tô fora dos jogos Ô, Pangeia Você vai levar pra matar duas Eu tenho saída e branca Você mata só duas, tá, coração? Olha aí que beleza, hein Colibri tá cheio dos partidos Agora você levou um coro bonito lá no Rio Grande do Sul, hein Num tiozão lá Então, KGBS tava filmando Me vi Oh, meu Oh, meu Galo E aí E aí Não soltou nada Isso é mó demais, cara Eu me vi Eu tô quebando a pedrinha aqui É O que você chama? Você veio na hora do pessoal É É, como falar disso lá, que tem uma história? É o jogo que ele renuncia, mas o que ele fazia assim? Não, é o... Não, é o... É o... Perdi, cara, eu perdi. Ganhei no Valeu, ganhei a primeira vez lá no DPS, depois perdi lá e depois repedi lá, agora eu tô perto dele, é o Narizinho, tá? Não, eu vou botar lá. Narizinho. O Daniel Pangell eu não sei jogar não, eu vou pegar mais regra limpa, regra suja, não jogo nada, eu sou ruim. Pangell, eu sou o pior cara que você já viu jogando sinuca sou eu. Bola oito. Não é para o ímpia, bola oito. Eu vou pegar mais regra. Tá assinado. Hum? Não, não, não. Não, não, não. Ô, Shell. Fantasma água, sem gelo. É que o ataque dele é muito longe. Ô, o Gavetão falou já com você todo dia. O Gavetão falou que não te solta por nada nesse mundo lá. É, você não solta não, eu vi que você não queria soltar eu. Você tava com o patrão, né? Como é que você vai soltar? O Colibriou uma vez, passou um mês falando pra mim, o jogo é bom, Mastec. O jogo é bom. Ele e o patrão. O patrão pegou ele, mas deu numa surra, cara. Meu pai do céu, o que foi aquilo? Ô, o fofinho. O Gavetão não é fofinho, tá? É. Fofinho. Logo, logo eu tô por aí, viu, fofinho. E nós tá ligado, né? Nós tá casado. Dá um abraço aí pro fofinho, o Gavetão. É, fofinho. Fofinho. Ó, o Magrão mandou um salve pra você também. Magrão? Que Magrão? Magrão da Praia. Fala, Magrão da Praia, aquele forte abraço, meu querido. Qualquer hora desce aí, nós estamos descendo pra praia aí, viu? Rasgar o jogo aí no dentão. Ô, no bar do menino lá que eu tava lá e esqueci agora, viu? Valeu? Boa. O Colibri tá velho, tá lembrando de mais nada. Salve, Luciano Xavier. Salve a todo mundo que tá com a gente. Alex León dando risada aí. Pois é, viu? O Colibri, ele é metido a jogador uma direta. Ele levou uma pisinha também, viu, gente? Ele joga bem melhor do que muitos jogadores, mas tem hora que os caras pegam ele aí e ele é surrado. O Pangeia fala pro Colibri chamar o Goianinho pra jogar com ele. Aí tu vê o homem e voltar pra trás. Isso. É, não é moleza não. Pra quem não sabe, o Colibri que tá gravando um CD com o Goianinho aí, viu gente? Logo, logo tá aí. É, o Goianinho inaugurando aí a Viola, velho. Tá com a Viola treinando. Logo, logo essa dupla em ação. Colibri e Goianinho pra vocês. Um sertanejo raiz, hein? Estilo Goiânio. Aê, Shell, velho. Você é fera pra Goianinho. É eu que tô cheiroso com esse... Não, tá, velho. O moleque tá daquele jeito. Oh! Você tá muito cheiroso, velho. Olha a pizza que eu dei nele em Maringá, em Maripá ou em Maringá. Ele não conta, né? Mas não conta nada, ô Gavitão. O Colibri conta a vantagem, mas as pizzas que ele leva ele não fala pra ninguém também não, viu? O Goianinho é muito forte. O Goianinho joga bem numerada, viu, gente? Joga bem mesmo. Em vista que ele tem alguns probleminhas de saúde, ele é um bom jogador de numerada, ó. Um abraço, meu amigo. O Goianinho sabe lá Deus onde você está, viu? E aí? E aí? — Vai esse dinheiro? Não! Ele é demais, velho. Bateu, essa aqui foi o Bebezão 7x5 Gente, ainda temos Números da rifa, viu, pra vocês aí Meu amigo Kleber mandou Meu amigo Kleber Mandou mais 10 anos participar da rifa Daqui a pouco a gente manda um número pra você, viu Kleber Não esqueça de mandar o comprovante Tá bom E lembrando, viu gente, pra todo mundo que mandou o número Hoje provavelmente não vamos encerrar a rifa Tá bom A gente tá no número 30 e pouco ainda Não conseguimos finalizar Hoje, então a gente vai continuar amanhã Se fechar amanhã a gente Faz o sorteio ao vivo E já mando pra vocês na live, tá Então fique ligadinho No canal do Maztech Vai no caderno, vai tentar fazer um corte de meio ali O corte não tá executado direto Passou a bola, mas defendeu Acho que essa bola não tá fácil pro Bebezão de Brasoli a matar Boa defesa 6x6, gente, tem certeza? Olha, vou por vocês, hein, seus filhos da mãe Pronto, o Cato ainda chegou essa, então é 7x6 Então, o Sinuca Bar Fortaleza, meu amigo Eliseu Era pro Vitinho vir aqui pra esse torneio Não viu o molecote aqui, não Será que ele vem amanhã pra cá? Isso, Magrão Ou então você digita pix aí na No nosso chat Que também aparece, ó Vou digitar pra você pix Tá bem aí, tá bom? Não, o Catriona cegou agora O meu amigo Meu amigo Francisco Mauá já foi embora, gente Só amanhã agora, tá bom? Meu amigo Kel Teles Fala, Maztech Boa noite Mandam o Catriona dar um salve Pra Domingão Brasil De Ibicaraí, Bahia Se possível, é difícil Ele tá perdendo aqui Se eu falar isso com ele, ele vai me pegar Aqui Então, prefiro não pertobar ele, tá bom? Então Ô, João Paulo Imaginei que ele tava lá mesmo Em Ribeirão Preto Ô, Eliseu Ele não chamou a gente não, viu? Aí eu contratar daqui Acho que é só o Vagnão mesmo Dos YouTube Acho que só O resto veio tudo por conta e risco Beleza? É só o Vagnão mesmo O que é isso? É só o Vagnão mesmo O que é isso? É só o Vagnão mesmo Melhor assim, tem hora que ele não quer nem que a gente filme ele Então ficar forçando demais a amizade com ele não é muito bom Ele é um cara legal pra caramba, mas às vezes ele não quer que filme ele Então ele é meio de lua Então vamos filmar aí que é o melhor joguinho que tá tendo hoje aqui pra vocês Mas já que foi todo mundo embora, tem só os gatos pingados aqui no salão Danilo, você tá com força que estão aqui? Esses aí você tá vendo no jogo aí, Katrina e o Bebezão Essa bola é perdendo, fome e veram a pinha de todo mundo Essa bola é perdendo Essa bola é caída É pessoal, quem quiser participar do sorteio manda o... Manda o Pix nesse número aí do Pix e o comprovante também, no mesmo número Magrão mandou o Pix pra nós, Magrão Ô Magrão, vou te mandar o número pra você mandar aqui, mandar o comprovante Pra gata te mandar o... O número, tá bom? Magrão, manda nesse número aí, porque é a gata que tá controlando aqui Pô, deu um salve no Magrão aqui pra ele mandar o comprovante lá pro Pix Anderson Taco teve que pagar 100, a gente pagou 100 reais pra entrar, 50 de cada um, tá bom? Aqui a gente não teve colher de chá Me ajoelhei, pus a mãozinha cruzada uma com a outra e falei Mas moço, moço Falou, aqui não vai escapar ninguém, é 100 reais Quer entrar, quer, não quer Pode dar a volta e voltar pra Lagoa Valeu, Magrão O Mauá não jogou nem um desafio não, gente Brincou só umas fichinhas com os populares aqui Só amanhã que ele vai jogar desafio com o Maicon Salve, Giovanna de Campinas Ah, aqui não passou um YouTube não, viu Acho que tem mais YouTube que jogador de sinuca Mais uma do Bebezovski 9x6, acho que parou aqui o Katrina 6x6, acho que parou aqui e não